Um homem de 29 anos que nasceu em Timóteo, no Vale do Aço, ele foi assassinado a tiros e facadas na cidade de Arcos, que fica na região centro-oeste mineira. Dois suspeitos do crime que vitimou o Arthur Nascimento da Mata foram presos. A Gisele Ferreira tem detalhes dessa ocorrência que se passou longe da nossa região, mas envolve um timotense, né Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima é o Arthur Nascimento da Mata, de 29 anos, natural de Timóteo. De acordo com a polícia, ele foi assassinado na última terça-feira no bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Arcos. Três homens arrombaram o portão da casa onde ele morava e o mataram. Os policiais foram acionados para o atendimento desta ocorrência e, quando chegaram lá, encontraram a vítimas com várias perfurações de arma de fogo e faca pelo corpo. Pelo crime, foram presos um homem de 31 anos, suspeito de envolvimento, e também um adolescente de 16 anos. Os dois são conhecidos no meio policial. Um terceiro participante, que foi identificado como um homem de 24 anos, ainda está sendo procurado pela polícia. Ainda de acordo com a PM, Nico, o Arthur morava no bairro Recanto Verde, em Timóteo, aqui na região do Vale do Aço, e tinha inúmeras passagens pela polícia, como ameaças, pós-porte legal de arma, tráfico de drogas. Lá onde ele morava, na cidade de Arcos, de acordo com a polícia, ele também tinha envolvimento com a criminalidade. Volto com você, Nico. Infelizmente, né, Gisélia? Lamenta mais uma morte, mas a informação da polícia que você traz só confirma essa ideia de que não adianta a pessoa mudar de lugar, se não mudar de vida, né? Quer dizer, esses envolvimentos que a polícia se refere aí no boletim de ocorrência, custaram caro, né? Custaram a própria vida dele, né? É um jovem, né? Que tristeza.